Deus, enfeita o cabelo e mostra a puta, enfeita o cabelo e mostra os peitos, enfeita o cabelo e expõe a busqueira para os homens olhar na banda de sem vergonha, vocês estão cheias de diabos. Amém. 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 Nós vamos fazer uma loucura, nós vamos fazer uma loucura, nós vamos fazer uma loucura. Você vai dar o que você tem, você vai dar o que você tem, você vai dar o que você tem. Você vai colocar o que você tem no altar, você vai colocar o que você tem no altar, você vai colocar o que você tem no altar. E vai ficar sem nada, e vai ficar sem nada, e vai ficar sem nada. E eu vou falar, ó Deus, está aqui. Agora o som multiplica e abençoa esse povo. Escute o que eu estou lhe falando, vou abençoar sua vida. Escute o que eu estou lhe falando, vou abençoar sua vida. Escute o que eu estou lhe falando, vou abençoar sua vida. Nós vamos abençoar sua vida. A sua vida econômica vai mudar. Porque essa campanha é só para a vida econômica. Essa campanha não é para outra coisa, se não mudar a sua vida econômica. Virou moda agora, você crente? Todo mundo agora é crente. Você vai ver agora o carnaval agora. O que vai ser de crente para o carnaval com a bunda de fora? Tem que perguntar se eu estou entendendo, eu pregando o evangelho. Olha como que o diabo usa. Tem que perguntar se eu estou entendendo. Eu creio que ainda existe profeta sobre Israel. Me questiona o meu profeta. O Padre José Pinto é bailarino de formação clássica. Estudou balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Neste ano, adotou roupas coloridas para homenagear as diferentes raças. Lembrando os três reis magos. Tem 20 anos que eu tinha parado de dançar. E agora o cardiologista me liberou e eu voltei assim com todo o gás. A irreverência do padre já é conhecida dos baianos. O religioso chama a atenção nas celebrações e até em rodas de capoeira. Durante a missa de reis, a homenagem foi a Oxum, orixá das águas doces. A igreja liberou, Dom Geraldo está sabendo, a CNBB também está sabendo. O povo é quem se assusta. A gente acha um pouco estranho, porque não é de costume, mas foi muito bonito. A primeira missa desta sexta-feira começou com uma evolução que lembrava os rituais indígenas. Em seguida, o padre mudou de roupa, celebrou a missa e voltou a arriscar alguns passos. Durante o sermão, o padre Pinto respondeu a uma carta de um grupo de fiéis que pedia o afastamento dele da igreja. Vire à direita, chale a cama das couvas, neve e subes. Eita glória!